E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Sua língua afiada logo que vai me cortar, pelo contrário não, se adianta, cigarro não me mata, se procura com a lírica na garganta. Você não tá adiantando, quase comi cabelo, ele tá atrapalhando, a diferença agora vou tá te explicando, daqui a pouco é seu corpo com a lírica mastigando. RimaSoloHD aqui é pesada, leve igual uma pluma, sinceramente, rima que cê não apruma, perdi pro rei da norte, então assuma, ele é o rei da norte e cê é rainha de porra nenhuma. Tô ganhando o cante, dizendo o nome dos outros, sinceramente pereceu, cita o nome dos outros, já que não vale de nada o seu. E diz que não sei quem, sinceramente, você acha que manda bem, sinceramente, você é um moleque, claro que eu faço filho, mas ultrassom eu deixo pra minhas treques. Aprendi que isso é inteligência, cê sabe que eu faço rima, faço minha cadência, já era. Vamos pro terceiro. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. 3, 2, 1, Fima! 3, 2, 1, Fima! Ah, tá travando demais, esse é seu fim. Eu podia te dar essa noite inteira, que não ia ganhar de mim. Não tem aí, eu sou dono. Foda-se o tempo, pode me chamar de crono. Eita! Tá gritando demais, tá emocionado. Isso só prova o quanto você é um moleque mimado. Por isso, que agora você paga de coitado. Isso tudo no peito, igual o galo sai de braço quebrado. Eu tô emocionado mesmo, quando eu faço frio. Tô no apetite, tenho que admitir. Sou técnico igual o Tite. É porque meu filho nasceu no mesmo dia que eu spank a Lili. Agora só que isso é mentira. Até porque se você spankasse e não era filho, você teria uma filha. Pra te mostrar como é poderoso, minhas palavras. Por desmerecer uma mulher, você tem outro e depois você paga com carma. Mas eu tenho um filho e uma filha. Cante persua. Sabe muito bem que o Cante vem e rima embaixo de lua. Tenho um filho e uma filha. Trinite e Tyler. Cante te zoa. A diferença é que a mentalidade deles é maior do que a sua. É, isso que ele diz. Falando no proceder, eles mandaram um gucú e gaga. Queria rimar até melhor que você. A diferença é que eu te mostro. Na rima você não tem potencial, é instrumental. Se você quer falar de filho, abre uma rafinha e faz um enxoval. Só que eu tenho vários. Cante te tira da trilha. Inclusive você citou uma mina que era Levinsky. Sabe que agora, nesse assunto da batalha, eu vou atupilha. Você falou que ela era foda. Adivinha, ela é minha filha. Era tipo uma bala de AK. Mas você pode ter certeza que se você estiver na mira, eu vou decapitar. E o V, hoje você vai perder. Porque eu vou arrancar sua cabeça e vai sair dentro da bolsa da LV. Porque eu sou um crocodilo. Já você tá cantando, tá cantarolando. Tá parecendo o Lilo Lilo. Que? Na verdade, mano, hoje eu te mato. Você devia ser o Sturti Liro. Eu vou na avião e a atitude é de rato. 30 segundos. É isso que eu preciso. Por isso que eu sou bem conciso e eu me aprofundo. Que? Flam de outro mundo. Mas, meu mano, eu sou extraterrestre. Na verdade, eu sou o primeiro homem da terra. Eu tô fazendo arte rupestre. Pela sua aparência, você parece um ET. É. Eu só preciso ir igual o Sniper, mas a batera não precisa dozer. Ele falou que eu sou tipo LV. Pode ir pá. Porque eu sou mal, eu sou do pior lado e sempre vou voar na sua jugular. É. Tipo marca. Mas essa aqui é a calma. A marca é LV. Quando eu rir, eu marco a alma. Foi foda. Por isso é o momento. Ratinho é você. Que se acha bom, mas vem a certo tempo. Eu não, eu venho pra ganhar e você pra vender, pra ficar, pra correr ou pra matar. Entendeu ou não? Então aprenda que eu sou igual o Bar de Munique. Eu jogo pra triplicar renda. É isso mesmo. Enquanto a batera grita, você tá igual uma paquita. Você não rima, você agita. Acabou ou não? Irmão, eu não sou um iniciante. Já que a pateia aqui é um fácil pedido, então hoje vai chover sangue. Mas não é só sangue. Isso aqui é um estoque file. Pode trazer ou só guardar chuva e guardar no porta-lomba que vai chover punchline. Na cara desse mano. Mas me diz, por que que agora você é um cuzão? Por que que ele parece com o peixe lá do espanta-tubarão? Eu tô fazendo essa pista, mas eu vou ser o campeão. O britinho é de banco, eu sou que é vinho. Então olha a explosão. É. O chão te ataca. O chão te bate, faz o bote e saca. Essa porra aqui não é jiu-jitsu. Mas eu sou foda e a carne é fraca. Carne é fraca, eu sou asteca. Eu sou um espanta-tubarão com essa cara de quente, espanta-perereca. Você tá vendo meu arca-trovão? Você falou que tá fazendo chuva, mano. Você sabe eu sou o campeão. Que tá relampejando quando eu rimbo. Pra mim você é só um lacaio. Hoje você vai sair correndo. Tem cara de um branco que tá dando raio. Você falou que hoje chove sangue. Minha rima é um bumerangue. Ela vai e volta. Ela mata você. E ainda mata sua gangue. Só que infelizmente eu avanço. Criança, o seu nível ainda é médio. Pra eu poder assassinar sua gangue, eu vou ter que assassinar o porteiro do seu prédio. 3, 2, 1, e... Não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa. Tá ligado meu parceiro que você fica nas coxas. Depois dessa batalha você vai sair com a cara roxa. Manda punch, vai dar sim, mas contra mim te falta força. Não tem que se bater. Com certeza eu tô sabendo, você não faz R.A.P. E o cara do V da Norte é pronto pra te bater. Zona Norte de São Paulo, tu acabou de conhecer. Não tem que se bater. Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte. Mas se vir rimar comigo e você vir que eu tá com a sorte, Você vai conhecer o canino do monstro da zona norte. 1, 2, 3, 2, 1, RIMAR! Calma, 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 calma. Da zona norte, você sabe, eu também vim. Mas calma, porque minha rima aqui eu faço você de chacota. Ai, eu sou o Prado, eu sou o monstrão, você pra mim é o round pit down pit irmão do gato de bota Mas calma que rimando, agora eu vou te assassinar Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima Hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima Mas você aqui não, falou até do mu que faço improvisação Mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente pra te levantar nem 10 anos malhando Mas assim também, tá ligado, nega, agora eu mando bem Só que sem maldade, você não representa essa cultura Satisfação quadrilha do Pix, mas faltou o jogo de cintura Freestyling, 3, 2, 1, rima Quando eu gima eu sou genuíno, faço a obra prima Você é o Prado, é o mais pesado, mas quem dera fosse em rima Mas hoje você vai tomar, sabe por que que eu guimo e eu mando bem? Parece o vilão do Sonic, não vai ganhar nem babando meu Eggman Tá ligado pai, eu vou te bater, você não se adianta Nesse jogo eu prefiro seu Sonic, mano, eu corro na rampa Eu sou peso pesado, porque eu sou lutador Se você não soma, você some, porque o Prado é peso pesado igual sumô Peso pesado igual sumô, igual sumô, é outra luta Eu te matei, ninguém ajudou, ninguém ajudou Você não entendeu, sabe o que eu faço, rima que é boa, você é um demente Somou ou sumô, Breno zimou e cê sumiu da frente Tá ligado que o Prado te atropelou Nós lutou judô e ninguém te ajudou Canelada, cê tá com dor? Não E agora cê vai, canelada de Muay Thai Mais um na minha frente que cai Não, 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 na sua frente eu não caio não Cê vai entender, sabe que eu guimo, você é vacilão Pra você me dar uma canelada, sua outra perna nem vai ficar no chão Mas tudo bem, eu vou além Cê não entendeu que eu guimo, aqui você tá na encolha Ou aquele eu que dou furacão na aldeia da folha Improvisação, pra mim você é o vacilão Tem hora que a mente voa alto e nós tira os dois pés do chão Sabe por quê? Porque eu vou te bater e as cartas tá na mesa Voadora de dois pés, ficar no chão é papel da sua cabeça É, cê morou, mas eu tô no lamento É porque eu sou o b-boy, se a cabeça tá no chão eu tô fazendo moinho de vento Voadora de dois péssimos Só não entendeu, trutão, que eu faço tudo de improvisação Só que acho que sua ponte se comprometeu Cê tá ligado que eu vou te bater Você se dói porque não faz o free Cê gira no chão e eu giro o São Paulo Um ótimo b-boy e um péssimo MC É isso que você serve É por isso que hoje o rei do Detroit apanhou pro moleque da plebe 3, 2, 1, rima, mas eu já tava à frente do tempo Tipo, eu já tava rimando antes de você começar e isso é um bom exemplo Mas eu não tô falando do tempo que eu tava rimando lá atrás, eu não sei se entende Mesmo quando era lá atrás ou aqui no presente, eu já tô rimando à frente Essa é a nossa diferença MC que fala, MC que pensa Você fala muita coisa, só que nenhuma das coisas compensa Você fala que eu tô abaixo do seu pé Só que eu acho que você tá fudido É uma questão de percepção Fala isso para o formigueiro ou para o caco de vidro O que é que acontece? Tá ligado o rimo aqui no freestyle? É um calcanhar de Aquiles Essa é um detalhe Cê não consegue nem caixar no b-truta Então começa a se for no lugar Cê tá ligado, né meu truta? Eu vou ter que ir agora já vir Eu vim abismado pra te matar E aí parceiro, eu vou te bater E quem tá na voz agora aqui é o Renanzin Como ele disse, a revolução vem debaixo Você não tá vendo que eu sou pequenininho? E aí Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Foi só uma rima Nem era melhor que eu tinha que mandar Então vou te sarsalhar E aí parceiro, tudo isso que você falou Cê tá pausado, eu tenho que te matar Fala isso até pro formigueiro ou caco de vidro Eu vou mostrar nesse capricho O formigueiro eu sigo já jogando água No caco de vidro eu sigo jogando no lixo Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações, rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities, rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto, é nóis Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimas Flow HD, rapaziada Tamo junto, é nóis Falou